Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra gente fazer mais um vídeo da série Pergunta do Dia Dessa vez vão vir uns vídeos de final de ano aí que o pessoal deixou E eu abri essa oportunidade pra vocês deixarem perguntas pra fazer vídeos mais curtos Pra responder perguntas exclusivas de cada um de vocês Então o vídeo de hoje eu vou responder a pergunta da Yuri, a Yuri deixou no post dessa semana Ela quer saber como introduzir a coleira de treinamento de nylon arredondado Que é um equipamento que eu recomendo bastante, que vende no site da Bitcão Pra um cachorro que sempre usou peitoral Pra quem não conhece esse equipamento, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo É um enforcador de nylon arredondado, é um equipamento super forte, super bacana Que eu indico pra bastante gente que quer começar o treinamento com os cães Como é que a gente faz essa introdução, Yuri? Eu gosto de introduzir toda a ferramenta de treinamento primeiro num ambiente mais neutro possível Pode ser dentro da sua própria casa, do seu apartamento Se você morar em casa pode ser na sua área externa, na sua área interna, tanto faz Nesse primeiro momento a intenção não vai ser fazer movimentos muito bruscos nem nada O que você quer é que o seu cachorro entenda um pouco como que essa sensação nova no pescoço vai funcionar Então você vai ter em mãos, primeiro, a coleira do tamanho correto O tamanho dessa coleira é muito importante porque eu vejo de forma muito comum Pessoas usando enforcadores muito grandes, muito largos Quando na verdade o pescoço do cachorro é mais fino A folga que você tem que ter no enforcador é pequenininha Justamente pra te dar esse espaço mais preciso de comunicação Quando o seu enforcador é grande demais Você tem um espaço muito largo Isso faz com que você tenha que tensionar a guia com mais frequência Assim passando a mensagem errada e essa não é a intenção Então pra todos vocês que querem usar enforcador Seja desse modelo ou de qualquer outro Tenham certeza de usar o equipamento do tamanho correto Isso é primordial Uma vez que você encontre que tem o equipamento do tamanho correto Vai ser a coleira, a guia e uma porção de comida do dia do animal Se o seu cachorro comer comida, a ração seca Você pode usar uma das porções do dia Não precisa introduzir nada de novo Você pode usar isso justamente no momento da refeição O que você vai fazer? Primeira coisa, colocar a guia no pescoço Paga, tira a guia do pescoço, paga de novo Eu quero que o seu cachorro goste dessa sensação E eu quero que ele use a guia como se fosse um colar Então venha na direção dela e queira colocar ela no pescoço É natural pra cães que usam guia Gostarem muito da sensação de estar com ela Porque normalmente eles sabem que com a guia eles vão sair Seja pra caminhar ou pra fazer qualquer outra atividade com você Então não é um processo tão complicado Onde as coisas ficam um pouquinho mais diferentes É na hora da movimentação Então essa é a segunda etapa Uma vez que seu cachorro entende a dinâmica de colocar e tirar o enforcador do pescoço Tá na hora de criar movimento Então você pode usar a sala da sua própria casa O seu espaço que você tiver neutro O que é que vai ser importante? Comece a andar A partir do momento que o seu cachorro se distrair Se ele se distrair e for em outra direção Ou se ele passar na sua frente O que é que vai acontecer? Naturalmente Ele mesmo vai se corrigir Então ele vai sentir uma sensação no pescoço Que ele normalmente não sentiu Quando ele sentir essa sensação no pescoço Traga ele pra você Redirecione Ele vai ter que entender como é que ele faz pra desligar essa pressão do pescoço Redirecione ele pra você Assim que ele vier na sua direção Olhar pra você Você paga de novo E assim vai É um processo de repetição Que você vai simplesmente mostrar pro cachorro Como que essa pressão funciona E como que ele faz pra desligar essa pressão Então de novo Pra gente reforçar A introdução do equipamento é simples Você pode casar Como eu gosto de falar Com a comida do dia Então as refeições do seu cachorro Todos os dias São uma ótima oportunidade Pra você ensinar pro seu cão Coisas novas Então essa é uma grande oportunidade De fazer essa introdução Repita esse processo da introdução Várias vezes ao dia E o mais importante É você trabalhar movimentos Vai ser muito rápido Se você fizer isso de forma efetiva O seu cachorro entender Que toda vez que ele sentir um pouco de pressão na guia Ele tem que se reposicionar E aí começa a hora de você Posicionar o seu cachorro Onde você quer que ele ande Dentro, fora de casa Onde você quiser A intenção é o seu cachorro andar do seu lado Na altura do seu joelho Com a cabeça um pouquinho pra trás Essa é a intenção Esse é o lugar ideal Então você vai sinalizar A pressão vai ser pra mostrar pra ele Opa, você não está no lugar certo Aqui é o lugar certo Assim que ele acertar o lugar Olhar pra você E você paga Então você pode pagar Na introdução da coleira No botar e tirar Você pode pagar Quando ele vier até você Sentar e olhar pra você E ao longo dos movimentos Você pode pagar Quando ele se posicionar No momento No lugar certo É simples o processo de introdução E o segredo E o segredo são só As repetições O quanto você repete isso Todos os dias E como você reage Com os altos e baixos Desse cenário Lógico que o seu cachorro Dentro de casa Vai ter mais atenção E vai ser mais fácil Pra ele reagir nessa situação Uma vez que você vai Pra rua Pra um cenário Mais movimentado Pode ser que seu cachorro Se distraia mais E pode ser que você Se veja fazendo pressão Com mais frequência Redirecionando com mais frequência Mas esse é o seu papel Tá? Tenha certeza de não dar Muita guia no início Quando eu falo Eu gosto de trabalhar Com guias de um metro e meio Pra você ter folga suficiente Pra trazer ele mais Pra perto de você Quando você precisar E você também Poder dar um pouco Mais de guia pra ele Quando você quiser Que ele use o banheiro Coisas desse tipo Então tenha certeza De no início Manter ele mais perto de você Tenha certeza Que o enforcador Tá no lugar certinho Do tamanho certo Embaixo do maxilar Atrás das orelhas Com uma folga pequenininha Pra que você possa se comunicar E esteja calma Tranquila Faça essa introdução Tendo certeza Que isso é um equipamento bacana Que pode ser usado De uma excelente forma Pro seu animal E que isso Nada mais vai ser Do que uma forma De melhorar O processo de comunicação Entre vocês dois Tá bom? Se você tiver dúvida Em relação a esse processo Deixa comentário Aqui nesse vídeo Eu vou fazer o melhor Pra responder pra você E pra todos vocês Que tiverem dúvida Em relação a essa questão Do enforcador Tá bom? Beijo enorme pessoal A gente se vê em breve No próximo vídeo Tchau 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 Tchau